7 dicas práticas pra você vender mais no Instagram, pra você ganhar dinheiro vendendo produtos físicos no Instagram. Até porque se você não está no Instagram, você já está perdendo dinheiro, já está perdendo oportunidade de mercado. Meu nome é Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Acredito que hoje a gente está aí com quase 600 mil seguidores no Instagram da Francisca Joias. Quase uns 150 no meu pessoal e hoje eu estou aqui pra te dar 7 estratégias matadoras pra você vender mais usando o Instagram. A primeira delas é muito simples e você pode achar que seja básica, mas é essencial. Quando a gente tem um Instagram, que é como se fosse a nossa vitrine na internet. Então essa vitrine, as pessoas estão cada vez mais aqui ó, no telefone. Não adianta mais você querer divulgar a sua loja com panfleto, com outdoor. Esse tipo de mídia já não é a mídia que as pessoas mais consomem. Quantas revistas você conhecia que hoje não existem mais? As pessoas estão consumindo conteúdo aqui ó. E mais precisamente, conteúdos de maneira vertical. Conteúdos no Instagram de maneira vertical. Eu vou falar com vocês a primeira dica, essa dica de ouro que você precisa executar no seu Instagram pra vender mais através do Instagram. Você precisa fazer vídeos. Vídeos vendem. Vídeos vendem e vendem muito. E quando eu falo em fazer vídeos, você pode surfar em várias ondas. Você pode surfar na onda do IGTV, que agora está em alta. Quem não está fazendo vídeo no IGTV está perdendo a oportunidade de views. Está perdendo a oportunidade de aparecer pra mais pessoas. Porque o Instagram está entregando muito os posts que são feitos com o IGTV. Por quê? Ele quer ser o novo YouTube. Ele quer tomar o lugar do YouTube. E pra isso ele precisa ser pioneiro em vídeo. Então ele te motiva a fazer mais vídeos. E como ele te motiva? Entregando mais o seu conteúdo. Assim você vai ter mais like, mais comentário, mais compartilhamento. Mais pessoas falando do seu produto vai se motivar e vai produzir mais IGTV. Então hoje, o que o Instagram quer? IGTV. Então você precisa colocar IGTV no seu Instagram. Quantos IGTVs por semana? Já pensou em um por dia? Ah, tá bom. Você pode achar que um é muito. Três por semana. Pode ser super interessante. Se você não quer fazer três, faça um. Mas faça. Não deixe de fazer. A segunda dica ou estratégia, como eu prefiro falar, eu vou continuar falando em vídeos. Você precisa fazer vídeo pro feed. É isso mesmo. A gente tem vídeo no Instagram e a gente precisa de vídeo no feed. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a assistir mais e consumir coisas visuais do que a ler. Então quando você fala de um produto mostrando ele, ou quando você tem um videozinho curto só mostrando o produto, ou como usar o seu produto, ou como conhecer melhor aquele produto, as pessoas consomem mais esse conteúdo. O grande lance de criar vídeos é que depois quando você vai lá no gerenciador de anúncios, você consegue impulsionar esses vídeos e entender se essas pessoas assistiram 10% do vídeo, 30% do vídeo, 50% do vídeo, e fazer anúncios direcionados para as pessoas que consumiram mais parte do vídeo ou menos parte do vídeo. Então isso é poderosíssimo na estratégia do seu e-commerce para você vender mais. Então lembra, se a gente quer vender mais, a gente precisa de base de pessoas, base de pessoas sendo impactadas pelo nosso conteúdo ou pelo nosso produto. E vídeo é primordial. Terceira estratégia poderosíssima para você vender mais, vídeo de novo. Só que agora a gente vai fazer vídeo através de live. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha de ligar câmera para fazer live, que não se sente bonita, que não se sente legal, que acha que não vai ter assunto. Só que eu preciso te dizer que você precisa tomar uma decisão agora. Ou você vira influenciador da sua marca, ou você vira a cara da sua marca, ou você vai ter que ter pessoas fazendo isso. E eu já testei de duas maneiras. Já testei com pessoas fazendo isso. Na Francisca Joias hoje eu tenho duas pessoas que geram conteúdo para a minha marca. E eu testo isso também comigo. Eu gerando conteúdo para as minhas marcas. Então vídeo é primordial. E não necessariamente precisa ser você. Então você sabe que você precisa ter essa decisão. Se vai ser você ou se vai ser um colaborador que vai criar os vídeos para o seu Instagram. A gente falou IGTV. A gente falou vídeo no feed e eu falei com vocês sobre live. Live é poderosíssimo. Através da live você gera uma conexão muito grande com as pessoas. Você ouve mais o seu cliente. Você entende mais exatamente o que ele quer para que você possa oferecer. Quarta estratégia. Legendas que vendem. Você precisa ter textos persuasivos, conteúdo interessante. E precisa educar a sua audiência para ir consumindo aquilo ali. Existem audiências que consomem textos maiores. Existem audiências que consomem textos menores. E tudo isso depende do quão você vai educando e estimulando a sua audiência. Sendo que para você ter interação, todos esses conteúdos precisam ter CTA. O que é CTA? É call to action. É chamada para ação. É quando você pergunta alguma coisa para a audiência e ela responde. É quando você coloca alguma coisa em cache, alguma dúvida e ela responde. Quinta estratégia para você vender todos os dias no Instagram é valorizar e responder as pessoas. Tem muita gente que acha que ter sucesso no Instagram é só para quem tem 100 mil seguidores. Ou para quem tem 20, 30, 1 milhão de seguidores. A verdade é que tudo depende de como você interage com as pessoas. Existem pessoas que têm 10 mil seguidores e vendem muito mais que pessoas que têm 100 mil seguidores. Por quê? São 10 mil seguidores ativos, são 10 mil seguidores que cumpram, são 10 mil seguidores nichados, engajados, são 10 mil seguidores que estão ali gerando relacionamento com aquela marca. Já existem marcas que têm 100 mil seguidores e que são números fakes, que usou o robôzinho para conseguir esses 100 mil seguidores. Então, a estratégia que eu te falo é valorize as pessoas. Se você tem um seguidor, honra e valorize esse um seguidor. Se você vai fazer um post e uma pessoa comentou, vai lá e responde essa pessoa, dê atenção para essa pessoa. As pessoas querem atenção. Rede social não é um canal de venda, é um canal de relacionamento. Enquanto você não virar essa chavinha e entender que a rede social é um canal de relacionamento, você não vai conseguir ter resultados vindos de lá. Sexta estratégia para você vender todos os dias através do Instagram é você produzir o conteúdo com antecedência. Senta, para, pense em todo o conteúdo que você vai produzir na semana. Já prepara, já produz foto, legenda, deixa tudo prontinho só para você subir. E não use esses aplicativos para programar, porque o Instagram não gosta disso. Então, sobe na ativa a informação, sobe ali na unha mesmo, eu costumo falar na unha, no Instagram, na própria rede social. Então, faça isso. Isso faz diferença. Então, prepare as fotos com antecedência, prepare os vídeos, prepare os IGTV, já deixa tudo prontinho no seu celular ou no celular da sua empresa, só para subir. Assim você ganha tempo e não vai deixar de alimentar a rede social porque aconteceu alguma coisa ou outra. Eu sei que a nossa vida de empreendedor é muito corrida. Acontece várias coisas o tempo todo. E se você deixa para fazer o post ali na hora, o que vai acontecer? Você vai esquecer, você não vai estar preparado, pode ser que você não está bonita, não arruma a unha. Tem essas coisas de mulheres, né? E isso pode atrapalhar você ter sequência, ter constância na sua rede social. E constância é um elemento fundamental para você ter resultado. Gente, esse barulho é dos meus amigos, pássaros, águias, eu moro num sítio, né? Então, tudo isso que vocês estão ouvindo faz parte do show. Então, constância é extremamente importante. Se você faz hoje e não faz amanhã, você não vai ter resultado. E o principal, rede social é jogo de longo prazo. Rede social não é uma coisa para você fazer hoje e amanhã, amanhecer com 10 mil seguidores. O fato é, você só vai ter resultado se você tiver constância e engajando as pessoas do seu segmento, do seu nicho. Desconecta de número, esquece. Foca em gerar valor para as suas pessoas. Se tem uma pessoa, gera valor para uma pessoa. Se tem 50 pessoas, gera valor para 50 pessoas. Não é o número que importa, é o valor que você está gerando para aquelas pessoas e eles vão comprar de você. É só você ter constância, é só você ir criando esse relacionamento. Sétima e última dica, eu ficaria aqui dando várias estratégias ou dicas para vocês por muito tempo. Mas essa é muito valiosa. Seja constante nos stories. Esteja ali presente. Não deixe a sua bolinha dos stories desaparecer da vida das pessoas. Então, você precisa estar postando stories o tempo inteiro. E nesse momento, você deve falar, Sabrina, mas eu sou sozinha, para você é fácil que você tenha colaboradores. Como é que eu faço isso? Volto mais uma vez lá na dica 6 que eu falei com vocês. Deixe o material pronto. Se organize só para subir. Não tem problema você subir um stories hoje. E vem uma sacada muito importante. Reutilize materiais, sabe? Às vezes hoje você criou um conteúdo muito legal sobre blusas. E daqui 20 dias você pode repostar esse conteúdo. Não tem problema. Muitas pessoas viram, muitas não viram. Mas só que você não vai repostar na mesma fonte, no mesmo canal. Então, primeiro você posta no stories, depois vai para o feed, e depois... E você brinca reutilizando o material. E você pode mudar só o conteúdo. Então, você pode usar a mesma foto mudando o conteúdo. Só que para isso, você precisa ter material. Preparar com antecedência. Fazer fotos legais. E não precisa ser foto com o melhor equipamento do mundo. Celular, luz solar e boa vontade. Vai te dar fotos maravilhosas. Desde que você queira fazer. Agora, se você fizer tudo isso, e não tiver constância, e não tiver equilíbrio em manter isso constante, ao menos um ano, você não vai ter resultado nenhum. Sabe por quê? Nenhum influenciador digital, nenhuma marca que tem mais de 100 mil seguidores, construiu isso do dia para a noite. E quanto mais você demorar a virar essa chavinha, a construir esse relacionamento, a gerar valor para o seu cliente, mais tempo você vai demorar para ter resultado. Porque imagina, quem começou lá atrás, o Instagram era diferente. Quem começou hoje, o Instagram é diferente. Então você precisa estar surfando nas ondas do momento. Está atento a tudo. Saiu IGTV? Use IGTV. Saiu Instagram? Use Instagram. Saiu agora o WhatsApp? Está bombando o WhatsApp. Inclusive eu tenho um curso de WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Utiliza o WhatsApp. Então surfe na onda do momento. Não deixa passar para depois você querer surfar não, que vai ficar mais difícil. Então fechamos aí sete estratégias para vender produtos físicos através do Instagram. Beijo para vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto